Aleluia! Aleluia! Al componer, eu poderia escrever sobre mim As virtudes que tenho e assim Massagear o meu ego e falar E escrevi o que fiz que posso fazer Exaltando meu próprio ser Mas não posso, sou pequeno demais Graças a Deus, em mim não quero exaltar De sua glória escrevi e falar Grande é Deus, grande é Deus Grande é Deus, grande é Deus Grande é Deus Pois meu amor e minha alma comprou Em Jesus meus pecados pagou Só posso cantar Grande é Deus Ele é grande, quem pode dizer que ele é grande aqui nesta noite? Ele é grande, quem pode dizer que ele é grande aqui nesta noite? Ele é grande! E artistas famosos falar E escrever sobre o jefe de religião De os mortos de muitas naciones Que se foram para não voltar mais Mas não, só posso cantar Graças a Deus Graças a Deus, Graças a Deus Graças a Deus, Graças a Deus Que está vivo e vela por todos Glorioso é levantar minha voz E cantar, Grande és Deus Quem tem coragem de cantar, Grande és Deus Quero ver, vai, agora, agora Grande és Deus Em mim, eu quero exaltar De sua glória, escrever e falar Grande és Deus, Grande és Deus Vai, Grande és Deus, Grande és Deus Pois meu amor e minha alma Comprou em Jesus Mis pecados pagou Só posso cantar, Grande és Deus Que grande és Deus Aleluia Aleluia